Alô você de todo o Brasil, para você que acompanhou o nosso canal, aquele abraço aqui do Betão de Rondônia Para você que é novato, que ainda não é inscrito, vai lá naquela pincelzinha vermelha, mete o dedo Tá inscrito no canal é muito fácil, deixa o like naquela mãozinha, só você dar, meter o dedo Que é sinal de que você está gostando dos nossos vídeos e assim que nós lançarmos os nossos novos vídeos Você será notificado, beleza? Tem aquele sininho, mete o dedo no sininho Que isso o YouTube entende que você está gostando dos nossos vídeos Então cada vez que a gente lançar novos vídeos, você estará recebendo aí no seu aparelho, beleza? Então é o seguinte, você está melhorando o seu jogo, graças a Deus, muitas mensagens Recebo muitas mensagens de todo o Brasil, de pessoas de norte a sul Mandando mensagem dizendo que está evoluindo na sinuca, isso é legal pessoal, isso é legal Porque a sinuca é um esporte fantástico, um esporte maravilhoso, não é verdade? Tem vários torneios, inclusive aí vai acontecer no final de junho para julho O maior torneio aí do Brasil, na Bahia, Teixeira de Freitas E nós estamos querendo fazer parte dessa festa, conhecer mais pessoas, conhecer amigos Quero conhecer o fenômeno, Bahia de Mauá, Filipinho Se essas caras matam demais, são respeitados Vou logo avisando, não quero jogo com vocês não, viu? Quero só avisar de vocês, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, olha aqui Hoje eu vou mostrar para vocês, com esse bolão de treino As várias formas de você bater no bolão Para você ganhar mais volume de jogo, beleza? Então é o seguinte, o domínio da sinuca está nesse cara aqui, beleza? Então, a forma que ele bate na bola, parece uma física, né? Conforme ele bate, conforme ele vai na bola, a bola já sai para um canto ou para o outro E eu vou explicar isso tudo para vocês agora Então é isso aí, na sequência Ah, um detalhe pessoal, para você que ainda não tem seu taco Procure um taco de solo, de preferência, um taco profissional, né? Um giz, um gizinho profissional Isso não é caro, é super barato Você pode estar adquirindo o seu aí Às vezes nós temos, se você não tem seu taco Pode estar entrando em contato com a gente A gente pode estar mandando o seu taco, beleza? Não temos muito, mas de repente você pode estar adquirindo um taco aqui do Betão de Rondônia Então é o seguinte, esse aqui é um taquinho de bar Um taquinho super comum, né? Aquele taquinho de bar, que as pessoas chamam de taqueira também, né? Tem essa borrachinha Caso você não tenha seu taco, nós temos alguns vídeos aí na internet Você pode procurar Onde nós ensinamos a tirar essa borrachinha Colocar uma virola Colocou a solinha Pronto, já está com o taco diferenciado E aí você pode estar por aí jogando E melhorando o seu nível de jogo Beleza? Então, seguinte Vamos na sequência aí, vou mostrar para vocês Umas batidas legais, diferenciadas, viu? É isso que você precisa aprender Diferenciada Você tem que fazer diferente Quando você faz diferente Você precisa estar melhorando Quando você faz diferente, logicamente O diferencial, a falha de diferença Tem tudo na vida, não é verdade? Então, seja diferente Diferente, seja versátil Que você vai evoluir ainda mais O seu nível de jogo na Sinuga Beleza? Então, vamos aí na sequência Sem muitas delongas E vamos aos fatos Bom, pessoal Então vamos seguindo aqui Mostrando para vocês Que se você melhora a batida Você melhora o seu jogo Melhora a batida no bolão Você melhora o seu jogo Veja esse detalhe, olha só Eu vou passar aqui para vocês Passar um gizinho Colocar esse giz aqui E veja que o bolão, pessoal Eu vou jogar ele Lá naquele giz E ele vai voltar aqui Normal, né? Olha só para vocês verem Então O controle de branca É super interessante Agora, pessoal Eu vou bater um efeito Três horas Ele vai vir para cá Olha só que interessante É o mesmo lugar Viu só? O mesmo canto Com o porém Como eu bati o efeito Três horas Né? Ele veio Para esse lado Se eu bater no mesmo lado No mesmo Com o efeito Nove horas Ele vem para cá Interessante, não é verdade? Olha só Isso é normal Comum, né? Qualquer um faz Agora é o seguinte Vamos ver agora A batida na bola Vou mostrar aqui Dá para vocês verem Bem Vamos fazer a saída Que muitas pessoas Me perguntam Sobre a defesa de longa distância Esse é um detalhe Que você vê Olha só, pessoal Se você bate Naquela bola Normal Olha só Vou bater normal Vou bater no centro dela Tentando uma defesa Vamos ver Olha Não defendeu Não defendeu Né? Então já Fui normal Então é o seguinte Vamos deixar no mesmo lugar E vamos colocar o efeito Três horas Três horas Para você ver O que vai acontecer Olha só a diferença Três horas Cheguei Que você tem que ter muito treinamento Para você Ter muito cuidado Não cegar A bola Agora vamos de novo Olha só O doutor Levou ali no giro Olha que defesa maravilhosa Isso, pessoal Só consigo isso Justamente Por causa do modo Como bater no bolão Agora é necessário Que você entenda Que precisa De treino Né? Você viu que eu ceguei a primeira? Então eu vou medir Meia bola Dá para perceber aí Dá para perceber, pessoal Então essa nova batida Ela é uma batida Onde os profissionais Da sinuquinha brasileira Que ao meu ver São os verdadeiros artistas Os profissionais da sinuquinha Porque saem por aí jogando Tem muita confiança Dá até partida E acaba Né? Vivendo Dessa forma De jogas Não é fácil Então Essa batida Ela é super interessante Vamos lá então Vamos lá de novo Olha só, viu? Só tem uma beliscada Na bola Então essa batida Ela é super especial Porque você precisa Ter o domínio Do bolão Na questão Na questão Das matarias Da bola É necessário Que você bata Já O diferencial Pessoal É aqui Você vai jogar a bola Procura bater Sempre na posição De 6 horas Procura aprender A matar a bola Na posição De 6 horas Por quê? Porque a bola Vai entrar Numa determinada velocidade Sem muita força Beleza? Então é o seguinte Olha Batendo por baixo Não precisa ser força Porque quando o bolão bate Chega na bola Ele chega Com esse efeito Ele dá Ele dá Impulsão Então é interessante Que você Aprenda Matar a bola Batendo sempre Embaixo Do bolão Entendeu pessoal? Sempre embaixo Do bolão Pra você aprender A ter o controle Do bolão Ter o controle Entendeu? Quando você passa Do controle Você passa Do domínio Melhor do jogo De repente Você tem Por exemplo Uma jogada Nesse caso Aqui Olha só Olha a distância Que está Aqui a distância Dois palmas Se eu jogar Normal O bolão Pessoal Ele vai bater Vamos jogar normal Pra ver? Normal Ele não vai parar Ele sempre Então a tendência É a torna De seguir Então o que acontece Pessoal? Olha só Onde ficou o bolão Fica difícil Pra você Quando você Não tem o domínio Do bolão Fica difícil Pra você Ajeitar A próxima bola Aqui já Com essa facilidade Você batendo embaixo É super diferente Porque olha só Pessoal Segurou o bolão Segurou o bolão Olha só A facilidade Como ficou Então é interessante Que você aprenda A ter o domínio Da bola Aqui por exemplo Olha só Eu vou jogar Aqui na posição Três horas Eu vou afinar Ela bater aqui Nessa tabela Bater aqui E o bolão Como eu vou dar Um efeito A posição Três horas O bolão Vem pra cá Vem pessoal Então eu estou tendo O domínio do bolão Que eu estou passando Pra você Que você aprenda A ter o domínio Veja como ficou Se eu não tivesse Esse domínio E esse bolão Viesse pra cá Já ficaria ângulo Pra pessoa Botar a bola Então eu estou passando Pra você Que você aprenda A ter o domínio Do bolão E aprenda A bater na bola Vamos ver aqui Se você tem Aqui por exemplo Essa bola Lá no canto Você Vou deixar aqui A posição vermelhinha Pra você ver Daí Pessoal Aprenda a bater Sempre Embaixo De modo Que o bolão Vai fazer isso Entendeu Então você vai Aqui Vai jogar Você bate Embaixo Na posição Seis horas E Batida Firme Né pessoal A batida Firme Você aprende A ter mais Um domínio Legal E com certeza Você vai Melhorar Muito mais O seu nível De jogo Ok Olha só Então Vamos voltar Para uma situação Aqui Por exemplo Se você está Aprendendo Nessa batida Então você tem Aqui por exemplo Uma bola Aqui E com Com essa batida Você já tem A chance De bater Aqui embaixo Um pouquinho Que três horas Então bate aqui Você tem a chance De ajeitar A próxima bola Com mais facilidade Então Esse negócio De aprender a matar A bola É interessante Que você aprenda a matar Sempre com esse efeito Pessoal A mira Tá E você vem Sempre Olha só Aqui É a mira Né A mira Está sempre Eu digo A mira Não está No bolão A mira Está na bola Seguinte Essa bola Tem um posicionamento Para bater nela Aqui Para ela morrer Então É só você Descobrir Aonde está O miolo O cobrinha Quando mata A bola Ele fala Você acertou No miolo Então O miolo Que ele fala Pessoal É O posicionamento Aqui da bola Se você vir aqui Você vai Realmente Matar Agora Vamos então Tentar acertar O miolo Da bola E ajeitar O 14 Vamos lá Na posição Não precisa de força E Errei Vamos de novo Porque Eu estou batendo Dois efeitos Aqui Pessoal Estou batendo Baixo E um pouquinho De três horas Que é para Ele fazer o giro E voltar A deitando A bola Então vamos lá Errei de novo Olha aqui Para onde eu trouxe O bolão Então você Vai caprichando Porque aqui Eu estou batendo Dois efeitos No um só Para poder ajeitar A próxima bola Na verdade Pessoal Que eu estou passando Para vocês Muitas pessoas Questionam Que não estão Aprendendo Você não vai Aprender uma coisa De um dia Para o outro Logicamente O treinamento Um dia E outro O treinamento O resultado Vem automaticamente Então se você Está treinando Sinuca Não para Porque logo 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 Você vai Estar ganhando Daquele colega Que sempre te batia Aí você vê Poxa Meu jogo melhorou Eu só perdi Com esse cara Agora estou ganhando É porque você Realmente melhorou Na sua mataria Das bolas Então vamos lá Agora não vamos Errar Viu pessoal Vamos tentar Buscar o 14 Não ficou muito bom Mas deu Para ter a noção Vamos de novo Mais uma vez Olha aí Vamos bater Mais uma vez Essa batida É muito interessante Porque você Se habilita Mais fácil A aumentar O seu nível De jogo Então vamos ver De novo Legal Agora o mais interessante Pessoal também Estou falando Com você Sobre o efeito Essa condição De bater efeito Girando o bolão Ela é muito legal Porque a situação Por exemplo Essa bola não está reta O bolão Que ele pega A tabela Ok Então se ele Pega a tabela Eu posso Usar o efeito Para mim Ajeitar a próxima bola Dessa forma Olha só Para você Olha Vamos bater Mais alguns efeitos Que você vai Treinando Na sua casa E você vai ver Que é bastante legal Você vê Que aqui Você coloca Na posição De modo Que o bolão Vai acertar A tabela Esse efeito Aqui Pessoal É um efeito Meio Meio malandro Porque você tem Que bater na posição 3 horas Empurrando o bolão Para frente Para ganhar velocidade Entendeu Os tacos Fazem isso Muito bem Olha aí Os tacos Fortes Do Brasil Eles fazem Isso muito bem Por exemplo Aqui Eu vou jogar Normal Para você ver Normal O bolão Não vai Normal Mas Com esse efeito É super interessante Você joga Lá Na bunda Da outra bola Olha que legal Vai mesmo Então Pessoal É isso A gente sempre Passando para vocês Algumas novidades Da sinuquinha Que você possa Estar aí Batendo Sempre Embaixo Da bola Não precisa Usar Força O bolão Ele é Naturalmente Mais pesado Então Você pode Estar batendo Embaixo Treinando O treinamento Sempre Estou passando Para vocês O treinamento Leva a perfeição Que você possa Estar treinando Mas treinando Fazendo O diferencial O que é o diferencial? Bater Diferente Dos outros Não adianta Você ficar Treinando Essa bola Matar Essa bola Aqui Jogando Normal Entendeu Pessoal Você tem Que procurar Abater Embaixo Abater Embaixo Aí com certeza Você vai aqui Na batida O posicionamento Então É isso Aí A batida Diferenciada Ela faz A diferença Então É isso aí Um bom treino Para você Muito obrigado Pela sua atenção E nós Estamos juntos E misturado Valeu